Você já tem compromisso para esse final de semana? Ainda não? Então eu tenho uma dica muito bacana para você e para toda a família. Aliás, é um evento com entrada gratuita. Joga as imagens na tela. O espetáculo das Cavalhadas de Franca está confirmado para este final de semana. Começando no sábado, no Parque de Exposições Fernando Costa, com entrada gratuita. Evento já inserido ao folclore regional e que anualmente atrai milhares de pessoas. Acontece com o apoio da Prefeitura, da Secretaria de Desenvolvimento e a Fundação de Esporte e Arte e Cultura. A organização está a cargo do Clube das Cavalhadas, que nos últimos dias realizou ensaios e durante a semana finalizam os preparativos. Aliás, o último ensaio está acontecendo nesta quinta-feira. Marcos Faleiros, presidente do Clube das Cavalhadas, está aqui no JE23 e a gente, é claro, agradece a participação. Marcos, conta para a gente mais uma edição e fique à vontade para convidar a população francana. Olá, Samuel. Olá, espectadores. Uma alegria falar com vocês, falar sobre as nossas Cavalhadas da Franca, 2023. Estamos quase nos 200 anos de Cavalhada e, mais uma vez, a edição chega para trazer muito brilho, muita festa e muita alegria para a população da nossa Franca e da nossa região. E aqui nesse Parque Fernando Costa, magnífico, que eu costumo dizer que é a Casa das Cavalhadas, né, Samuel? Porque já há tantos anos aqui, trazendo essa história entre mouros e cristãos, que veio para o Brasil com a colonização portuguesa, com as nossas tradições e perdurou em várias cidades do país, hoje em cinco ou seis cidades ainda, e Franca tem a segunda Cavalhada mais antiga do Brasil ainda em atividade. começou em 1831, portanto, como eu disse, quase 200 anos. E, Samuel, eu queria fazer um convite a todos os seus telespectadores, aqueles que nos acompanham pela internet, para estarem presentes neste sábado e neste domingo, 5 e 6 de agosto, aqui no Parque Fernando Costa, sábado, às 20 horas, a cerimônia dos encanizados, domingo, às 14 horas, as corridas e competições. É uma festa da família. Tragam os seus filhos, os seus pais, os avós, todo mundo gosta, todo mundo se diverte. Teremos barracas de alimento, brinquedos para as crianças, além do espetáculo maior, que é a encenação das Cavalhadas. Samuel, obrigado pela oportunidade do espaço, obrigado por essa chance de fazer o convite à nossa gente, para as Cavalhadas da Franca 2023. A gente é que agradece e parabeniza pela dedicação e por todo o trabalho que é realizado para a preservação da cultura na nossa cidade. Lembrando que o evento é gratuito, fica o convite para você, sábado e no domingo, no Parque de Exposições, Fernando Costa.